Caralho, Kendall tá junto. Kendall. Pega aí, pega aí, pega aí que sai do carro. Pega aí, pega aí, pega aí. Eu vou buscar o avador. Vamos para o Julián. Eu vou? Mais para trás. Pega aí, pega aí. Pega aqui, Kendall. Pega aí. Oi, Chloe. Pega aí, Chelsea. Man, essa chifra é legal. Pega aí. Pega aí, a caminho prazer, galera. Tchau. Pega aí, gente. Tchau, tchau. É só para pegar outra porta. É só para pegar outra porta. Obrigado, Sandu. É só para pegar a porta. É só para pegar a porta, por favor.